DJ Mr. Fox DJ Mr. Fox Tocando a sua mente e seu coração Seu coração DJ Mr. Fox DJ Mr. Fox Tocando a sua mente e seu coração Seu coração Seu coração Comando da sequência DJ Mr. Fox Tocando a sua mente e seu coração DJ Mr. Fox DJ Mr. Fox Tocando a sua mente e seu coração Seu coração Comando da sequência DJ Mr. Fox DJ Mr. Fox Tocando a sua mente e seu coração Tocando a sua mente e seu coração Tocando a sua mente e seu coração Seu coração Tocando a sua mente e seu coração